Talvez alguns digam que eu já tô velho pra isso Mas a idade só me trouxe experiência Mais afiado que nunca e eu não duvido Que eu melhore ainda mais na minha essência Me chamam o maior perdedor do mundo Porque eu nunca venci uma batalha verdadeira Mas é intrigante essa sua cara de susto Porque na minha mente eu supero cada barreira Já tiraram numa tormenta Mas nesses mares velejo há anos Só dão fardo pra quem aguenta Mesmo que isso não tivesse nos meus planos Ok, até as águas eu tô preparado pra Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Do alto parque dos horrores Conheço essa cidade como a minha mão Estratégia é a vida